Olá e seja muito bem-vindo, eu sou Aki, galera, bem-vindos a Legend of Keepers, aqui no canal do Aka, como sempre é mais um prazer ter você comigo E galera, esse jogo que ele já passou aqui pelo canal, tá? Mas ele passou quando ele tava só no modo prólogo, ou seja, muitas coisas não estavam habilitadas Então nós tivemos uma grande atualização pro jogo agora, resolvi trazer ele de novo, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo pessoal do Legend of Keepers, tá? Muito obrigado pela chance aí, e galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que Eu até fiquei meio... Falei, será que já tinha isso? Sabe? O jogo que tem em português, galera, isso é maravilhoso, tá? Eu acho que a comunidade brasileira fez os caras trazerem a tradução aqui pro Brasil, né? Bem bacana isso aqui, tá? Até porque esse jogo aqui é um jogo muito bom, eu já falava isso desde o primeiro vídeo que eu fiz, tá? E eu continuo achando o jogo muito bom, o Roguelike muito interessante, Legend of Keepers, parecido lá com Lord of Your Atos Os jogos desse tipo pra você que talvez não tenha pegado os primeiros vídeos aqui no canal Galera, então vamos começar a jogatina, tá? Vamos lá pra jogatina, começar uma nova partida Como vocês podem ver, eu não joguei nada ainda dessa nova versão, né? E eu quero ver quais as atualizações que nos aguardam Ok? Parabéns, companhia das masmorras, acho que isso aqui não mudou nada, né? Isso aqui não mudou nada, você tá procurando um emprego, etc, etc Aí você vira dono de uma masmorra pra manter os aventureiros longe, basicamente, né? A ideia é essa Os gerais estão tentando roubar nossos tesouros, a equipe de marketing trabalhou dando pra prometer o ouro e glória Aqueles aventureiros idiotas Temos um tempinho deles de chegar aqui e colocar nossas armadilhas e preparar nossas defesas Então a ideia é essa, né? Você prepara a sala com armadilhas, monstros, coisas desse tipo Pra afastar os heróis, né? Por enquanto aqui, por exemplo, nessa sala de armadilha Eu só posso colocar a catapulta de osso Então vamos escolher ela aqui, vamos validar, vamos pra próxima Isso aqui é a sala de feitiço, né? Geralmente tem um ou outro feitiço que você consegue fazer Quem faz o feitiço é você mesmo, é o seu personagem, tá? Aqui é a sala de monstros, perfeito Vamos ver o que nós temos aqui pra monstros Temos só três monstros também, não tem muito o que inventar Esse cara aqui é o homem de frente Esse cara aqui é o homem de frente Esse cara aqui é o homem do meio E esse cara aqui é o cara de trás E aqui também somos nós, tá? Então se o cara passar por tudo aqui Ou se os aventureiros passarem por tudo aqui Depois ele vai nos enfrentar É um catapulto aqui que diminuiu um pouquinho a moral deles Tem duas formas de você derrotar os aventureiros É deixando a moral deles no zero Ou é derrubando o HP deles pro zero Se você deixar a moral deles pro zero Ele vai sair correndo com medo daqui É como se fosse mais ou menos esse o intuito E agora se você deixa o HP dele no zero Ele vai morrer dentro da sua dungeon A ideia é essa, tá? Então não tenha piedade, só tem isso aqui Vou causar um dano de moral aí Aliás, vai dar um bônus de dano na moral Perfeito E agora vão vir meus monstros aqui Então os turnos vão acontecendo Tudo depende de qual classe quem tá lutando Qual o nível dos monstros, qual o nível dos heróis Tudo mais pra decidir qual o turno de quem, tá? Então aparentemente esse cara aqui Ele é um bandido Então por isso que ele é muito rápido, né? E além disso, por exemplo Ele dá 60 de dano de natureza E aplica envenenamento Que é uma porcaria E de cara Ele sempre vai aplicar envenenamento Ao monstro com maior vida No início de cada batalha, né? Então também terrível Mas ok Eu estou com o Eter O Eter é esse bicho aqui Agora é o turno dele A única coisa que ele consegue fazer É diminuir a moral E sempre do cara que tá na frente, tá? É bem importante entender isso aqui Porque quando clica no Eter Aqui fala Frente ele dá menos 39 de moral E lá atrás Ele dá 52 de dano de ar, tá? Mas... Por que eu não posso usar essa habilidade? Por que eu não posso usar essa habilidade? Eu não entendi Essa habilidade que deveria estar disponível, não? Ainda não Ok O ataque de frente dele é isso O ataque de trás deveria ser isso Ainda não Realmente não sei Esse cara aqui aparentemente Tá sendo desmoralizado, né? Uou Ai, ai Doeu E você só tem bola de fogo A outra é um ataque em área Que diminuiria a moral Aparentemente não tá funcionando Mas ok Usa a bola de fogo lá atrás Naquele arqueiro maldito ali Tá me arrebentando E você tem um grito Que também derruba a moral Eu não sei Talvez por conta do seu tutorial Ele não tá me deixando usar todas as habilidades Tá fazendo eu derrubar esse cara aqui por vida E os outros por moral Ok Vamos passar susto de novo O cara já vai correr Tá vendo? Susto O cara saiu correndo Então Menos um pra mim Tá ótimo E assim se derrota também O Eter vai cair aqui Infelizmente Bola de fogo nesse cara Esse cara vai morrer Diferente do correr, né? Sobrou ele ainda Oh crap Pronto, morreu Ficou o bandido Então o bandido Ele vai continuar E agora ele vai lutar Contra a minha pessoa Tá, galera? Au Tá dando bastante dano ali Esse HP aqui, galera Ele vai continuar É um roguelike, né? Então ele vai continuar esse HP A não ser que eu me ajude Arrume um jeito de me curar Coisas desse tipo O legal é a ambientação, né? Olha ali atrás O corpo de aventureiro O meu tesouro aqui É bem interessante Eu posso usar o chicote Escravidão Ou isso aqui Eu acho que as duas coisas Uns 40 de moral E 80 de dano Eu sinceramente acho Que as duas coisas Derrubaria ele Eu posso fazer ele correr Ou eu posso Acabar com o HP dele Eu acho que eu vou no HP Acho um pouco mais confiável Au Muito dano que ele tá dando De novo Duas chicotadas Ele caiu E é isso, tá? Então aquilo ali é o início É só pra gente entender Como é que é E repara, galera Será que isso aqui já tá disponível? Disponível durante o acesso antecipado Que legal Então agora eu posso pegar Outros líderes de masmorra Interessantíssimo Pra falar a verdade Interessantíssimo E olha só, galera Cada um desses caras Eles têm habilidades diferentes Por exemplo O escravista Ele vai ter monstros muito fortes Vai ser muito ruim de armadilha Fraco também de feitiço Vai ter uma boa moral Os outros caras São diferentes Tá vendo? Então são habilidades diferentes Que você vai liberando E conseguindo Utilizar na sua danja É bem interessante Então Vamos com o escravista mesmo A gente não tem outra opção E aqui são as habilidades Que também Os talentos Que você pode ir habilitando Pro seu herói Ainda tem isso, galera Tá? Você vai habilitando Habilidades pro seu herói Deixa eu ver O que nós temos aqui Isso aqui tem Quando um herói morto Pro monstro Concede 10% de chance De um grupo de monstros Receber enfurecido Enfurecido é bom Aumenta o dano de moral Dos caras Mas Intiminação Causa 10 a 20 Perda de moral adicional Isso que é interessante O mestre adquire enfurecido Toda vez que sofrer dano Então quer dizer Que ele vai causando Ele causa mais dano Ao sofrer dano Toda vez que o monstro For derrotado Concede 10% de um mestre Adquire carapaça Isso aqui é bem interessante Na verdade Isso aqui é bem interessante Isso aqui diminui A quantidade de dano Que eu tomo E isso aqui aumenta A quantidade de dano Que eu vou Aplicar, né? Bem legal No modo de jogo Aqui tem alguma coisa Não, isso aqui Não vou mexer em nada Intiminação é interessante Pra alguns casos Tem alguns heróis Que são facilmente intimidados Toda vez que sofre dano Ou quando um herói É morto por um monstro Quando um herói é morto por um monstro Consegue 10% de chance Do grupo de monstros Receber enfurecido Eu acho que isso aqui É bem forte Acho que isso aqui é bem forte Vou pegar isso aí Ok? Isso aqui eu não vou mexer em nada Deixa aí no Normal, tá? Então, perfeito Então, na primeira semana De jogatina aqui Nós vigiamos nossa dano E nós vamos ter Visita dos aventureiros Tem muito o que fazer, né? Vou até dar uma olhada aqui Na minha lista de monstros Que nós temos agora Temos isso aqui Pra sala 1 E esses aqui Pra sala 2 Interessante Pera Talvez dê pra Manipular isso aqui Um pouquinho diferente Eu acho Que eu não vou Você Dá dano de ar, não é? Dano de ar Você dá dano de natureza Ok Esse cara aqui é meio ruim Eu não vou usar ele, não Eu vou colocar ele na guarnição Como que eu fazia isso? Era remover? Era, perfeito Aquele cara ali Eu não gosto muito dele E aqui no início Eu gosto de dar o máximo De dano possível Eu tenho dois homens de frente aqui Que eu também não costumo gostar Mas o que tá ok Esse cara aqui também Não pode fazer um mid interessante Agora Talvez Eu queira você pra cá E talvez Eu queira você pra cá Ou talvez Eu nem queira você Dano de natureza Gelo Esses caras aqui Eu sei que batem bastante Eles dão bastante dano Esse aqui não tá nada balanceado Então gelo Etc Você dá dano de ar Eu acho que eu vou colocar você O dano de fogo aqui no primeiro Na primeira sala Acho que isso aqui é uma boa combinação Isso aqui também seria uma boa combinação Isso aqui também seria uma boa combinação Então a primeira sala combinação A combinação dela tá maravilhosa Segunda sala A combinação pode ser meio me Eu tinha que tirar um desses caras E colocar você Sala 2 E daí eu vou tirar Esse cara aqui dá muito dano de gelo Não é legal Acho que eu vou tirar você Pronto Ok Porque galera Eu tô tentando diversificar o meu tipo de dano aqui também Dependendo dos heróis Que nós estamos enfrentando O dano que você precisa causar nele é diferente Por exemplo Existem magos de gelo Magos de gelo Obviamente Os sorcerers de gelo Obviamente Dano de gelo é menos efetivo Para eles Só que dano de fogo é extremamente efetivo Então Tem coisas desse tipo dentro aqui do jogo Você tem que ficar de olho nisso Para montar a sua defesa corretamente Então De cara aqui Nós temos a sala de armadilha Eu acho que eu vou colocar A serra mesmo Eu vou tentar causar dano Ao invés de Derrubar essas escadas diferentes Um Kian tá invadindo aqui Ele é iniciante Aparentemente Ele toma bastante dano de fogo Então interessante E de armadilha E dano físico também E de ar Então Ele é um cara fácil de roubar Esse cara aqui também Toma muito dano de fogo Mas ele tem resistência a gelo Os dois tem resistência a gelo Mas ele também toma dano de ar Interessante também E você toma dano de fogo Mas também é resistente a gelo A fintai Então Súlia Fintai Isso aqui é um elf Isso aqui é um bandido Isso aqui é um iniciante Ok Então Vamos com isso aqui mesmo Vamos tentar causar dano E aqui Como esses caras quase não tomam dano de gelo Eu vou tentar não usar Monstro de gelo Eu vou usar o Kogan aqui No primeiro turno Pra ele Na primeira posição Pra ele tankar pra gente Na segunda posição Eu vou usar esse cara aqui Que dá dano de fogo Talvez seja o maior causador de dano E no último aqui Eu vou usar esse cara Que dá dano de ar Eu adoro esse monstro aqui Mas ele seria extremamente pouco efetivo Nessa sala Vamos pra próxima Aqui a sala de debuff A de feitiço Perdão E aqui Sala de monstro de novo Então Beleza Veio os dois caras aqui Pra tankar de frente Esse cara aqui Tá bastante dano físico Ele é resistente a gelo Eu acho que esses caras Dão dano de gelo De fato Dão dano de gelo E de natureza Uau Você toma muito dano de natureza Holy cow Esse cara aqui Vai morrer bem rapidinho Pro bandido E você vai morrer Bem rapidinho Pro resto Então Assim Tem muito o que fazer Alguém tem que tankar O tank vai ser você Esse cara aqui Pelo menos É resistente a gelo Porém Ele também Só dá dano de gelo Quer saber Eu acho que eu vou com esses dois E vou com um arqueiro Aqui Vou tentar não Usar dano de gelo Nesses caras Acho que faz sentido E aqui A Armadilha Isso aqui Isso aqui realmente Vai ser bem Essa armadilha aqui no final Não vai me adiantar nada Eu não tenho armadilha Que de fato Vai ajudar o meu O O O meu Keeper ali Ok Passou a serra Deu sangramento Vai causar algum dano Agora É a vez do combate Contra monstros Aquele cara ali Sempre ataca primeiro Então Dando dano de De poison Esse cara aqui Ele não toma muito dano de poison Que é bem bom Então É a vez do cara lá de trás Maravilhoso Eu quero Eu quero Acho que exatamente Dar dano de ar Nesses caras Eu vou com pesadelo Dar dano em área Acho que isso é uma boa Se bem que eu tenho que Eu tenho que tomar cuidado Com a habilidade desse cara aqui Esse cara aqui Ele se cura A cada início de combate Ele cura muito Inclusive Vamos usar bola de fogo Sim Olha a quantidade De dano que esse cara vai dar Uau Muito bom Se ele aguentar mais um turno A gente derruba aquele monstro Acho que ele vai aguentar Mais um turno O Ork não vai atacar É sério isso Agora ele vai atacar Eu vou Eu vou usar o cutelo Nesse cara aqui mesmo Acho que faz sentido Perfeito Agora ele caiu Normal Sua vez Vamos Vamos dar dano em área De novo Acho que sim Acho que vale a pena Bola de fogo de novo A gente vai derrubar o elfo Que é uma das minhas Maiores preocupações Maravilhoso Agora esses caras aqui Vão cair Provavelmente Perfeito Então próxima sala Sala de feitiço Na sala de feitiço Vai vir o meu O meu keeper Ele vai lançar Algum feitiço aqui Eu provavelmente Vou usar o chicote É definitivamente Eu vou usar o chicote Chicote aqui Ele vai fazer Muita diferença Pra gente Eu vou eliminar Esse cara aqui De cara Não eliminou Que porcaria Esse cara aqui Vai sofrer muito dano Então Vou usar o truque Do Goblin Vou atacar o cara De trás Esse cara aqui Tá praticamente morto Flash Na verdade Eu vou usar a descarga Mesmo Pra dar dano Nos dois Os dois Vão cair Pensei que esse cara Ia cair também Agora ele cai Descindido dano físico E descindido dano de natureza De qualquer forma O cara cai Então Legal galera Por que que deu certo agora? Por causa da variação de dano Então Agora que nós derrubamos Os aventureiros que estavam vindo Eu posso escolher alguma coisa Então eu ganhei Doze de sangue aqui Porque eu matei os heróis Como eu não aguento Não tem ninguém Então eu não ganhei lágrimas Então tem isso galera Dependendo do que que você quer Fazer upgrade No seu personagem Na sua masmorra Coisas desse tipo Você precisa Ou de sangue Ou de lágrimas Então Muitas vezes Você tem que diversificar De fato O tipo de dano Que você está causando E 73 de ouro Desses caras Que estavam invadindo Eu posso pegar Mais 78 de ouro Eu posso pegar Trombeta de batalha Que eu já tenho Então não faz sentido E eu posso pegar Fornalha Que dá 5 de dano De fogo Também é uma armadilha E aplica Queimadura Que dá 5% De vida Da vida máxima Como dano de fogo Por turno Cara Fornalha É bem interessante Na verdade Mas eu vou pegar Ouro Pelo seguinte Eu quero mostrar Para vocês A compra de monstros Evoluir monstros Coisas desse tipo Então esses caras Ah Agora tem motivação Very interesting Antigamente não tinha isso Galera Isso aqui é uma coisa nova Motivação Os monstros Sempre estavam motivados Aparentemente agora Eles sofrem com isso Bem interessante Galera É o seguinte Agora na segunda semana Eu posso ir ao mercado Mercado Eu vou comprar monstros Coisas desse tipo Armadilhas Eu posso treinar Os monstros Que eu já tenho Ou eu posso ir No engenheiro Para construir Para melhorar Minhas armadilhas Eu acho que eu vou treinar Eu quero treinar Alguns monstros Tem alguns monstros Que eu gosto muito E que com certeza Eu vou manter eles comigo Esse orc Eu acho ele muito forte Para tankar Ele eu gosto muito Para tank E esse cara aqui Eu gosto muito Para tank Eu pretendo usar Os dois Como tank Então o primeiro O primeiro cara Que eu vou treinar Vai ser o orc Eu acho que Vale a pena Eu gosto de treinar Os tanques Primeiro Porque geralmente Eles vão sofrer Muito dano Eu vou treinar Esse cara aqui Também Pronto Perfeito Vamos sair Sai fora Vamos para a próxima semana Próxima semana Tem um treino Ou um evento Por que? Eu acho O recurso inadequado Vamos para o evento Então o evento Ele pode ser Tanto bom Quanto ruim Então olha só Aventureiro perdido Ao vagar pelos corredores Da manhã Você fica de cara a cara Com o humano Parece tão surpreso Quanto você O que você faz? Nesse caso aqui Eu vou assustar ele Porque eu não tenho lágrimas Não tenho lágrimas Vou assustar ele Deixa ele correr para lá Então agora Tem um mercado Viagem de trabalho E outro evento Viagem de trabalho Geralmente você manda Algum monstro Fazer Alguma coisa Fazer algum trabalho Em específico Tá galera Viagem de trabalho Serve para isso Vamos ao evento De novo Vamos ver se Acontece algum bom evento Esse cara está tentando Vender brisa gelada Infelizmente eu não tenho Ouro suficiente Para comprar Eu compraria Mas não vai rolar Então agora Vamos para aventureiros De novo Eu quero modificar Mais uma vez Isso aqui Eu vou Pegar esse cara Para sala 2 E eu vou pegar Esse cara Para sala Na verdade Você para sala 1 Pronto Vamos dessa forma aqui Vou tentar Modificar Um pouquinho Esses caras Problema que eu acho Que eu consegui Colocar um cara Aqui que também Diminuiu a moral É sério isso Whatever Eu vou remover Esse cara Então e colocar Esse cara Na sala 1 Só para ter um cara Com a moral Um pouco mais alta Lá na sala 1 Ok Nossa primeira sala De monstro Vai ser uma porcaria Vamos lá galera Vamos tentar barrar Esses aventureiros De novo Então vamos para a fase De preparação De novo escolher O que nós queremos Em cada uma das salas Let's go A primeira sala Já é uma sala De monstro De novo nós temos Um iniciante Invadindo É como se fosse um monge Eu acho A ideia aqui E ele está dando de gelo Esse cara aqui Ele dá dano de fogo Ele toma muito dano físico E dano de natureza Que pena Porque eu não tenho Nada de dano de natureza Aqui nessa primeira sala E esse cara aqui Ele toma dano de gelo Então Ok Ok Fogo vai ser Meio inútil Aqui Não tanto Vamos de novo Você aqui Eu acho que eu vou usar Esse cara aqui no meio Você só ataca A frente Na verdade Vou usar você aqui E você aqui E esses outros Eu não vou usar Dano de ar Esses caras estão Uou Dano de ar Aqui é extremamente efetivo Então deixa eu tirar Esse cara Você vem Você vem pra cá E eu vou usar Dano de ar Ok Beleza Vamos validar isso aqui Nossa armadilha De novo eu vou com Eu vou com a trombeta Aqui porque o dano Causado vai ser em 30% Mas é dano moral Não 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 Esquece isso aqui Dano e redução de moral Não É o que eu to pensando Por que? Porque daí Esses monstros aqui Vão dar 10% de dano A mais Imagino eu Espero eu Deixa esse cara aqui Esses caras dão dano de fogo Não Esse cara aqui dá Esse cara aqui vai ser um problema Eu tenho que eliminar ele na primeira sala Senão ele vai Ele vai acabar com meus monstros aqui Basicamente isso A não ser que eu fizesse isso Você tanca aqui na frente Você não sofre tanto dano Você aqui Esses caras estão dando dano de natureza Não muito E você aqui Então dois caras com dano de gelo E um de dano de natureza Ok Perfeito Eu to usando dois tanques ali Me deixa um pouco mais tranquilo Maravilhoso Ele vai começar com dano de gelo Obviamente No meu cara de fogo Obviamente Vamos dando dano Naquele cara lá de trás Não foi uma boa galera Esse monstro aqui não foi uma boa Não foi Ele vai fazer muito pouco por mim Ele vai fazer muito pouco por mim Bola de fogo lá atrás Boa Perfeito Seria maravilhoso Conseguir derrubar aquele batedor ali E você pode entrar em frenesia Se você quiser dano difícil Se tiver sobre efeito de sangramento Acho que não tem ninguém Sobre efeito de sangramento Infelizmente Não vai fazer muita diferença Vamos com isso aqui mesmo Você De novo Esse cara aqui realmente Não tá causando muito nada Uma porcaria Infelizmente Eu tinha que derrubar Esse cara aqui Au Filho da mãe Ok Bola de fogo Esse cara derrubou Muito bom Esse cara aqui infelizmente caiu Sobrou você Ou mais um Um cavalinho aqui E agora Infelizmente Você não faz muita coisa Contra Contra A maga de fogo Ele é o que ele é Ok Whatever Lembrando que a nossa próxima sala de monstro Ela A próxima sala de monstro Ela tem vários monstros De tipo fogo Então Isso é bom Um fuxicote mesmo Derrubar um máximo possível Esse cara Ele toma dano de fogo Serrinha Bleeding agora Maravilhoso Ai ai Então Uou Olha a quantidade de dano Que esse cara dá Você é tão fraca Quanto o ataque físico Assim de fato é Perfeito Vamos fazer isso E você Vamos Derrubar esse cara aqui Primeiro Perfeito Não caiu O que é que é pra ir Dá pra parar O moleque Acabou matando meu monstro aqui E agora Porque é dano de gelo Contra Dano Contra um Aventureiro de fogo Perfeito Né galera O que é isso Eu ganhei um artefato Interessante Preço no mercado Reduzido em 20% Isso é bem bom Demônio recebe 10% de poder Esqueleto recebe 10% de vida Eu vou com isso aqui Parece que é uma coisa mais global Eu não fico preso a um tipo só de coisa A motivação desses caras Esse aqui aumentou E os outros diminuiu Então de fato Eu sou obrigado agora A fazer rodízio de monstro Muito interessante E eu sempre os caras da sala 1 Deixa eu remover todo mundo aqui então E daí nós vamos montar Baseado no No que nós temos aqui Antes da verdade Deixa eu até ver se eu consigo ir no mercado Eu consigo ir no mercado Vamos no mercado Não consigo comprar nada Não sei o que que eu vim fazer aqui Ah que pena Passei a semana A toa Alquimista Eu vou usar lágrima Ou ouro em recursos Eu tenho 20 lágrimas Será que vai valer a pena? Vamos lá O que é isso aqui? É eu transmuto isso em coisas Hum Interessante Não Não quero Porque eu sei que essas coisas são múteis depois Não consigo fazer nada Vamos saquear Alguma coisa Esses aqui são meus voluntários Perfeito Vamos mandar esse cara Passe umas morras Vai dar 3 de cansaço Para todos os monstros Eu vou pegar algum ouro Vamos ver isso aqui 30% de chance de achar um artefato Mas vai dar 3 de cansaço E é só 75% de chance Um voluntário 3 semanas Vai me dar 2 de motivação 35% Voluntário 2 semanas 100% de melhorar Armadilha Vamos aqui né Artefato Vai ter um saquezinho ainda Deu 3 de cansaço Perfeito Exercício Eu acho que eu não tenho ouro suficiente Ou será que eu tenho Vamos ver Exercício na verdade é para mim Isso aqui eu vou ganhar 120 de vida Isso aqui eu vou ganhar 20 de vida Vamos com 120 de vida Certo? Eu tenho 1200 de vida 1320 Perfeito E agora eu posso enfrentar aventureiros Ou veteranos Meus monstros não estão fortes o suficiente Para enfrentar veteranos Isso aí Isso aí não tem nem como Tá galera? Isso aí não tem nem discussão Você vai para a sala 1 Então eu já tenho dano de coisa lá Vamos com você lá Para a sala 1 também Dano de gelo E dano de ar Essa sala 1 aqui Está uma porcaria Bem fraca Sala 2 Sala 2 Infelizmente eu não tenho mais nada Você vai para a sala 2 Então Acho que está ok Gelo, ar e veneno Gelo, ar e veneno Se vier um bicho que precisa de dano de fogo Para derrubar Eu estou ferrado Vamos enfrentar aventureiros apenas Galera Senão vai dar errado Tenho certeza Que vai dar errado Let's go Primeira salinha Segunda já é monstro Então beleza Vou usar trombeta aqui Para os monstros darem mais dano Deixa eu olhar esses caras Sacerdotiza Toma dano de fogo Não toma dano nenhum de gelo Mas toma dano de natureza Então menos mal Você toma dano de gelo E de natureza Muito bom Você é um bárbaro Perfeito E um elfinho aqui Que vai tomar dano físico Mas não toma dano de gelo E 0% contra a natureza Ok Não está dos melhores Mas ok Então você vem para cá Você para cá E você para cá Perfeito Vamos validar isso aqui E agora Colocar a serra Para vocês saírem Colocar um oxu aqui A gente pode ser o arqueiro aqui E você aqui Pronto Maravilhoso Eu acho que esses caras Vão chegar no meu No meu boss agora Eu acho que eles vão Tá Minha composição não está das melhores não Tomaram dano de moral ali Legal Perfeito O cara já começou Bárbaro O que você fez no início? Porque enfurecido a todos os heróis No início de cada batalha Hum Que dá redução de dano E de moral causada em 30% Legal Então aqui Esse cara aqui Eu já posso usar a daga tóxica Acho que é bem Isso aqui vai dar 35 de dano físico Olha a quantidade de dano físico Que ela dá E atrás Nível 2 Ah Esses dois aqui São nível 2 Ainda tem isso Uau Isso realmente não é bom Vou tentar derrubar a sacerdotisa Acho que é um pouco mais importante Você é muito resistente a gelo Eu vou usar essa habilidade aqui Porque essa habilidade Ela desmoraliza Tá Aliás Não Eu pensei que era outra habilidade Que tirava Vamos jogar isso aqui mesmo Isso aqui dá dano por Dependendo da quantidade de vida Meu Deus Eu não tô usando dano Nenhum nesses caras Tô muito ferrado Uou Doeu Não sei o que ela fez não Mas Mas Foi super efetivo Legal Vou tentar derrubar Pelo menos esse cara aqui Acho que nem ele vai cair É não vai cair Ele é o cara nível 1 Não Caído com sucesso Hello there Ok Agora só faltam os mais difíceis Vamos dar um bleeding aqui nos dois Beleza Você dá dano físico Vai ser bem complicado Mas ok Deixa eu fazer isso aqui Eventualmente vai sobrar pro nosso mestre Ele sim Perfeito Eu Poderia tentar fazer esse cara correr Eu acho que é um bom jeito Na verdade É não Vamos fazer isso Vamos tentar fazer esse cara correr Acho que é o único jeito Na verdade Enquanto isso Eu vou atacando o cara de trás Isso tá ok Acho que é um bom jeito de ir Agora ela vai jogar Oh crap Isso aqui que diminui a velocidade Não é? Yep Isso aqui diminui a velocidade Eu vou fazer isso aqui Só pra diminuir a velocidade desses caras Ver se eu consigo atacar duas vezes Hum Eu realmente não consegui Ok Agora sou eu de novo Eu vou lá Estar esse cara de novo Olha aí Seria mais dois sustos ainda Pra ele correr Realmente não vai dar tempo Continuar envenenando esse cara Perfeito E você pode atacar uma bola de gelo lá atrás Eu acho Perfeito É Ele vai cair agora Infelizmente Uau Holy cow Olha o tanto que ela se curou Filha da mãe E agora é contra o mestre Mestre da dança Ok E a nada Cadê o negócio de susto? Aqui Eu já quero assustar esse cara É um bárbaro E eu vou colocar ele pra correr Faz muito sentido Au Ele vai dando fraqueza De unir minhas resistências Interessante Tchau pra você Sai correndo Corre gritando Ah Literalmente ele corre gritando E beleza Essa mulher aqui Ela tomou muito dano de fogo De De Um dano físico E isso aqui Se não me engano É dano físico De fato De fato é dano físico Então Um pouco mais fácil Vou tomar mais um dano Mas ok E bom de novo Perfeito E por isso que o jogo É um roguelike Galera O que é isso? Cachorro esqueleto Esse aqui eu nunca vi Isso aqui é novidade pra mim E Goblin baterista Meu Deus Se o cara é um baterista É óbvio que eu quero ele O cara é um baterista Doido Nunca tive Daqui a pouco eu pego O João da Guitarra Aqui Sei lá Eu posso ir no médico Tentar me curar Ou posso ir no mercado Tentar comprar coisas Galera Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Eu acho que esse jogo É muito legal E esse jogo É inclusive muito legal Pra live Se você gostou desse jogo Deixa aqui nos comentários Peça por mais dele aqui De repente eu posso trazer Na live de sexta-feira Tudo bem? Meu nome é o Maka Mais que eu apresentei vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau, tchau